Antes de tudo, afro-saudações a todos. Dizer que nós não estamos bem, principalmente com a notícia que abalou Angola e o mundo, particularmente sobre a da Alberto. Sobre a minha detenção, foi uma detenção política. Foi uma detenção política na qual não teve sucesso por parte do regime. Aquela foi uma detenção para me intimidar, como graças a Deus eu não caio e não estou a cair no sistema que eles tanto querem, que é o sistema de corrupção. Não estou a me vender, eu não sou produto para se vender. Então a única solução que o MPLA decidiu e preparou foi o rapto, como fizeram. Fizeram o meu rapto, já estavam a mim atrás o mês passado. Tentaram me raptar dia 8, não houve sucesso. Tentaram me raptar depois da marcha que a UNITA preparou. Não deu certo. No dia 16, raptaram-me por volta das 12 horas. Ok, então Manu, a minha questão é, como é que foi essa tua detenção? A detenção foi sim política, mas deu para entender quais eram as intenções dos agentes que te prenderam? A intenção da detenção é me silenciar. A maior intenção da detenção foi me silenciar. Lá dentro da cadeia, os polícias não fizeram nada, nem tentaram te fazer alguma coisa, Manu? Fazer coisa de mal fisicamente, não fizeram. Mas teve já alguns homens do serviço secreto, que estiveram já lá antes da minha entrada na cadeia, com o intuito de quando eles me pegarem, porem-me na cadeia, tentarem me fazer a cabeça. Só que já tivemos, ou tinha toda a pista, ou já tinha toda a pista, tudo já estava traçado. Tem alguns agentes que estavam lá uma semana antes, uma semana e alguns dias antes da cadeia, lá dentro, ou seis dias já, com o intuito de quando eu entrar dentro da cadeia, eles me fazerem a cabeça. Não sei se você está conseguindo perceber. Sim, você está a perceber, você está a perceber perfeitamente. E já teve pessoas lá presas, com antecedência de tentarem me fazer a cabeça. Só que dentro dos serviços secretos que estavam lá, um deles, graças a Deus, prontificou-se. Me disse, nós estamos aqui, nós não somos gatunos, do jeito que as pessoas estão a falar. Somos assim, 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 e lutam pelo país. Nós estamos a gostar da luta que vocês estão a dar. E deu-me mais força. E continuo firme, e continuei firme também. Nasci lá, trataram-me bem, felizmente. Encontrei lá algumas pessoas que eu conheço. Encontrei lá pessoas que são meus seguidores também. Trataram-me bem. Tiraram-me da cela mais de três vezes. Nos serviços secretos, acompanhamento com o SIC. Me perguntaram o que é que eu queria. O que é que a resistência me dá. Se eu tenho objetivo, você acha que um dia o partido que você pertence vai te recompensar, vai te gratificar, vai te reconhecer. E aí, trataram-me bem lá, nos reclusos que eu encontrei lá. Então, mano, então, se deu pra entender aqui muito bem. Então, a ideia era pra você desistir da resistência. Era essa a ideia? Apanhar esta ideia. Realmente. A ideia era essa. De como? Eu digo que o Adalberto, o presidente da UNITA, é que me financia as manifestações em convênio com o deputado Nelito Equicui e eu é que incito as manifestações. Mas com o financiamento, a vida a mão de Adalberto Costa Júnior, que eu criasse, por exemplo, uma conferência de imprensa, a dizer que o presidente Adalberto é que financia manifestações. se há uma conferência que eu fizesse depois, ela foi me injetar em um jabá. Ah, ok, ok. Então, era a mesma coisa que fizeram com aqueles senhores, os Rui Gagliardo, os ativistas Muto Muxima? Era a mesma coisa? Mano, era a mesma coisa. Eu sou que eu não sou um animal muito fácil. Não, não sou. E também a cooperação comigo não é mesmo fácil. Com eles foi fácil, por quê? Porque eles cederam. A partir do momento que você já começa a responder mensagem, a marcar encontro. E o ativismo é algo sério, mano. Quem quiser trabalhar faz um tipo de negócio, se bem que as coisas estão difíceis. Então, faça tudo, menos vender personalidade. Não venda personalidade. Se eu quiser ter dinheiro, vou procurar dinheiro de outros métodos para ter dinheiro. Não é o Luter sair e ficar falando mal do partido que eu pertenço, ficar falando mal da sociedade civil que trabalham comigo. Então, se o Luter tiver que ter dinheiro, procura um emprego, eu vou carregar saco, faço uma outra coisa. Não está aqui a falar que o partido injeta, que a sociedade civil faz isso, não. É isso, é isso. Não estamos para nos vender. É isso, é isso. Então, mano, o mano quando estava preso, o mano sentiu a solidariedade do povo angolano? Se eu havia as coisas nas redes sociais dentro da cadeia da Grimei. Oh, na cadeia tinha acesso ao telefone? Na cadeia? Tive acesso. Tive acesso. Eu publiquei fotografia lá. Então, você foi um grande preso, hein? Não. Aham. Não. Não, acessa o telefone, mano. Está bem muito bem. Não. Nós somos filhos espertos. Nós não lavamos a cara assim. Nós lavamos assim. De baixo para cima. Conseguimos ter telefone. Fiz algumas publicações. Fiz a informação. como é que a cadeia estava lá. Porque, praticamente, é uma sujidade autêntica. Ainda de pique. Então, as condições da cadeia... Já não está a trabalhar. As condições dentro da cadeia eram muito precárias. Mano, alguém não entende esse termo precário. É mesmo podre. Está bem. Nós temos que usar termo que quem está ver o live... Eu gosto de falar terra a terra. Sim, sim, sim. Você se falar precário... A mãe que está ver o live vai pensar que precário lá na cadeia levava um feijoada. Está bem, né? Sim, sim. E aí, então... Normalmente, nos lives, às vezes, entrevistas. Entrevistas que nós temos feito. É para praticamente... Nós temos que ver o nível do povo que nós temos. É um povo que o Agostinho Neto, o José Eduardo dos Santos, o João Lourenço não formou. Então, nós temos que lhes informar do jeito que as coisas são. É mesmo podre as condições na cadeia. Podre, podre, nem parece com o mando provincial. Ok, 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 ok. E, tipo assim, chegaram a dar alguma comida, água da polícia? Não, não. Recebia das mãos dos meus familiares. Particularmente da mão da minha mãe. Ah, ok. Ah, ok, 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 ok. E é porque aqui tem aqui uma mensagem. Deu mano que disse... Henrique Stress, eu ainda estou preocupado com o companheiro Luther King. Ninguém sabe se na cadeia onde foi posto não estava envenenado. Envenenado, não sei, envenenado. Envenenado, já. Já. Uhum. Já, mas acho que se você não recebeu nada da mão da polícia, tudo que você consumiu veio diretamente da mão da tua mãe, então pode dizer que o regime não conseguiu fazer nada contra a tua vida. Pode afirmar isso ou não? Mano, em Pelá são feiticeiros. Sabes, né? Sim, claro, claro. Sim. Eles são assassinos mesmo. São assassinos. Eles não têm piedade. Ninguém se sabe se já teve um veneno na tinta, porque praticamente o governo não respeita recluso. Sim. Ele não quer saber se lá na Dipique, onde tem aqueles 200 e tal, pessoas morrem comigo. Eu afirmo, a comida que eu recebi era da mão dos meus familiares. A bebida que eu recebi, que são as águas, eram da mão dos meus familiares. Agora, na cela, onde eu estava, se pintaram, se envenenaram, aí eu já não sei. Ok, mas de lá pra cá, até agora, a tua saúde física e moral está estável? Está estável. Está estável. Então, Mano, minha família, quem está preocupado com a saúde do Mano Luther King, o Mano Luther King está bem. O regime não conseguiu fazer nada, mas não sabe, né? Até agora, estou bem. Até agora, estou bem. Eles têm um veneno de longos prazos, mas até agora, estou fixo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto